Lá era madrugada de domingo, esses dois carros trafegavam, esses dois aí, em alta velocidade. Olha o que faz o vermelho, gira pra esquerda e... Olha que espetáculo, grotesco, sem controle, batem nas proteções laterais. Depois da primeira batida, um outro veículo que passava pelo local acabou sendo atingido pelo segundo que estava naquela correria. E apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária Estadual não divulgou mais detalhes.